Vamos para as ruas em Curitiba, tem a operação da polícia rolando agora cedo na capital, vários agentes das ruas. O Marcel Mercúrio acompanha desde o final da madrugada até agora há pouco, né? Quando os cumprimentos dos mandatos de prisão eram realizados e o Marcel tem informações para a gente então. Aliás, enquanto os mandatos eram cumpridos, né? Marcel, quais são as informações, por favor? Sim, Cristiano, as informações são que o delegado Vitor da DHPP solicitou apoio de várias unidades da Polícia Civil, entre elas o COPE, DENARC e até mesmo o pessoal do Canil e a Guarda Municipal de Curitiba. Cumpriu mandatos judiciais, Cristiano. Como a lei eleitoral manda, não pode prender ninguém, mas buscas podem ser feitas. Então tinha 19 mandatos judiciais, busca e apreensão. O delegado cumpriu, pediu apoio também do helicóptero na região do Caximba. Quem lembra muito bem da região do Caximba, Cristiano, vários homicídios já foram registrados ali, até cemitério clandestino, algumas pessoas são cobradas de forma ali com... Dívida de tráfico de drogas é cobrada com a vida. Então o que aconteceu? Investigação por parte da DHPP, o delegado identificou alguns pontos, então hoje ele pediu o apoio e saiu às ruas. Cristiano, só pra ter uma... a gente relatar aqui pra quem é da capital, aqui quem não conhece, o delegado Bruno Delmeida vai até o final do delegado Bruno Delmeida, bem próximo ali da divisa ali com o Araucária, você vai pegar a esquerda ali que tá sendo cumprido os mandatos judiciais. O delegado ele tenta localizar, Cristiano, aonde é exatamente esse cemitério clandestino. Ele tenta localizar alguns corpos, algumas pessoas que estão desaparecidas. Então por isso esses mandatos judiciais estão sendo cumpridos. Até agora, uma arma, colete, drogas apreendidas, daí conseguiu prender algumas pessoas. Outras foram identificadas, vão ser qualificadas na série da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, pra depois continuar as investigações. Mas o delegado ele vai dar ainda uma entrevista coletiva durante a manhã de hoje, a nossa equipe tá desde as quatro horas da manhã junto com a Polícia Civil, tá terminando ainda a operação, alguns alvos ainda faltam ser cumpridos, mas a gente vai trazendo para e passo do que acontece aqui na capital do estado. Cristiano. Pelas informações, é a equipe da Band ao lado da polícia, você vê aí na região sul de Curitiba, por cima, por baixo, por todos os cantos, a polícia fechando o cerco, a bandidagem e cumprindo, portanto, esses mandatos. A equipe da Band continua acompanhando e, claro, ao longo da nossa programação, você vai tendo detalhes desse trabalho todo.